Música Olha lá, vê se não é um lindo dia pra ofender alguém Principalmente se esse alguém sou eu Me desculpe se eu não sou você Ou muito mais se o seu problema é o meu Como é comigo, é sem motivo E se tiver, como é que fica Se resolve com um choque, a energia se dissipa, acho que não Não é bem assim, parabéns e reflete Tira o foco de mim Música Olha, tem tanta coisa lá fora E você aí pensando que é o único mundo Que suas dores são as piores Que seus problemas são os maiores Acho que não Não é bem assim Parabéns e reflete Tira o foco de mim Música Acho que não Não é bem assim Parabéns e reflete Tira o foco de mim